Porque amanhã, meu querido, acontece a nona-feira do peixe e eles não quiseram dizer pra nós o valor, mas que a economia é garantida e acontece lá na feira central. Confira. Sim, as inscrições vão estar abertas até o dia 26, até as 17 horas. Então, a feira tá de portas abertas pros interessados, a partir das 7 da manhã até as 17 horas, com intervalo de almoço das 11 a 1 hora. É uma feira tradicional, chegou a sua nona edição, a expectativa pra 2024. É uma feira tradicional. O povo espera esse dia, né? O pessoal que, principalmente os comerciantes de pescados, produtores, pescadores, esperam essa data. Essa data é muito importante. E a população também. A população pra manter a tradição religiosa, católica, né? Vamos dizer assim. Eles vêm até a feira procurando. A feira já começa às 6 horas da manhã e vai até às 18. E tem sempre um público. A gente não vai dar intervalo de almoço. A feira se estende das 6 às 18. Agora, a população também quer economia. O pescado, nesse dia, sai mais em conta? Sai mais em conta. Porque você não tem um preço tabelado de peixe, né? Então, tem aquela coisa que é bom de feira, o lance de peixe inchar. Você sai à procura de um preço maior, vai brigando e vai rodando aqui e vai conseguir um bom pescado por um bom preço aqui. 10 mil quilos de pescado foram comercializados em 2023. A expectativa é pra 2024? Israel, é maior. É maior. Porque, assim, eles se preparam, né? Se preparam pro evento. Então, assim, nós estamos com... Além dos tradicionais feirantes que já trabalham aqui na feira, nós temos mais 4 novos feirantes que já estão aqui, que já fizeram inscrição e tá com uma boa quantidade de peixe. Além dos pescadores de Três Lagos, o pessoal do Jupiá também e arredores vão participar dessa nona edição dessa feira do pescado? Sim, nós temos gente do... Nós temos produtores e pescadores do Jupiá. Nós temos produtores e pescadores também lá do 20 de março, que fez inscrição com a gente. Nós temos comerciantes aqui do centro, que também já tem loja e fizeram inscrição. Esse pessoal que já tem loja, eles já vão trazer os peixes mais processados, empanados, né? Nós temos feirantes aqui que já foram, viajaram até São Paulo pra buscar o bacalhau, o camarão. Então, assim, tá bem... O peixe já todo processado, cortadinho, limpinho, né? Se você quiser levar em natura, também vai estar em natura, congelado, tudo certinho, tudo dentro das normas. Bom, você tocou num ponto essencial aí, que são as variedades. Além desses que você citou, quais outras espécies também a população de Três Lagos vai encontrar aqui na feira? Olha, o que é permitido por lei, o que é permitido por lei de pescado, vai ser encontrado aqui na feira.